Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra DJI que de reais, comprou uma moto pra todas elas Caralho, comprou, comprou uma moto pra todas elas Se pegou, comprou e agora tá dando moto pra todas as meninas na favela Cê é louco aí DJI que de reais, comprou uma moto pra todas elas DJI que de reais, comprou uma moto pra todas elas Uma já caiu, a tacarupa ficou banquela Uma deu fogo e sumiu, e a outra foi pra favela Uma já caiu, a tacarupa ficou banquela Uma deu fogo e sumiu, e a outra foi pra favela As mina é doida, causando de giro de moto na favela As mina é doida, causando de giro de moto na favela Culpado Henrique, agora de moto ninguém segura ela Trompei uma novinha com rabão e pinadão Eu vi na internet que o Henrique deu motão Será que eu supo na garupa, roletar o bailão? Será que eu supo na garupa, roletar o bailão? Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra